Fala galera, Capitão Fran aqui pra mais um Frota Update E estamos só 5 dias da Starcom F30 com o Trip no Brasil, hein? Ah, sim, com certeza Então fica aí pra gente conversar um pouquinho sobre as notícias dos últimos tempos Bem, tivemos aí mais um... Reviravoltas da vida Na verdade eu ia falar mais um capítulo da novela Marvel, Sony e Homem-Aranha, né? Mas, aparentemente, vamos ter um terceiro filme do Homem-Aranha dentro do MCU E mais uma participação nele em um filme de equipe Que não quer dizer que é Vingadores, sabe? E aí, o que você achou? Ah, eu gostei que finalmente fizeram um contrato de novo Porque não dá pra ficar sem o Homem-Aranha, né? E a gente sabe que a Sony não sabe fazer essas coisas de filme É, muita gente vai lembrar assim e falar Ah, mas os filmes do Tobey Maguire eram muito bons Então, os dois primeiros filmes do Tobey Maguire, do Sam Raimi O Sam Raimi teve total liberdade criativa No terceiro filme, os executivos da Sony entraram Que aí vem a... Sim, é A... 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 O Amazing Spider-Man, né? Que foi o reboot Que foi totalmente feito Sony, executivo da Sony Então eu tenho um medo absurdo Do Homem-Aranha ficar na mão criativa da Sony O repetáculo do Homem-Aranha foi legal Eu gostei Eu achei bacana Eu não gostei Eu não gostei do Homem-Aranha Mas a história eu achei bacana Na verdade, aquela é uma adaptação de uma história dos quadrinhos Que falava que os pais do Homem-Aranha, na verdade Eram cientistas que trabalhavam pra cima Que não deu certo nos quadrinhos E eu não sei quem foi hoje Ele falou Tá vendo essa história dos quadrinhos que ninguém gostou? Vamos transformar em filme Sempre tem um que gosta É Sempre tem um que acha uma boa ideia O executivo da Sony Você topou o Mano 3 Tá aí pra provar que tem alguém que gosta Mas enfim De qualquer maneira Mas assim, né? Feito todo aquele Tem gente falando Não, isso é golpe de marketing Eu não acho que é golpe de marketing Eu acho que realmente A galera da Sony tirou o Homem-Aranha de volta Sim Deu essa repercussão absurda, né? Porque teve gente falando que ia fazer boicote no filme e tal E pra quem acompanha O canal Que não é o caso, né? Não é o caso não Pra quem acompanha o canal Certo? Semana passada Eu fiz um vídeo aqui do FrontUpdate Junto com o Thiago, né? E com o Ale E a gente falou que, ó Eles voltaram pras mesas negociações Então quem tava com o canal Sabia que tava pra sair essa notícia, né? Eu sabia por outros meios De qualquer maneira, certo? A gente já tava falando, ó Não acabou aí ainda Ah, mas é dinheiro, né? Não é nem golpe de marketing É dinheiro Porque se você não paga pelo Homem-Aranha O que a Sony quer Ele é da Sony Você vai fazer o quê? Você tem que pagar se você quer Mas assim, vamos deixar muito claro que No cinema ele é da Sony E a gente não sabe muito bem Como fica a parte de televisão Porque ele pode aparecer Em qualquer desenho, certo? Da Marvel Porque, ó, tá, tudo bem Quadrinho, livro Venda de bonequinha Tudo Marvel Os direitos eram cinematográficos E como a gente nunca viu ele Num seriado live action A gente não sabe Esses detalhes Dessa parte do contrato Porque deve ser chato pra cacete Um seriado do Homem-Aranha Olha, eu acho que Um seriado do Homem-Aranha Ao estilo que eles fizeram Com o Demolidor Na Netflix Ia ficar genial É, esse é o outro 500 Sim, por causa que Parece que foi feito praquilo, né? Mas sabe por que Que eu falo que não foi Golpe de publicidade? Porque, ó 2016 a gente teve O Homem-Aranha voltando Pra Marvel Na Guerra Civil Certo? 2017 a gente teve um filme Do Homem-Aranha, né? Ou De Volta Pra Casa 2018 ele tava com os Vingadores Isso E esse ano a gente teve Um filme solo dele Então dá pra ver Que eles queriam um por ano Tá com o Homem-Aranha E aí eles anunciaram Que esse filme Só vai pra 2021 Quer dizer, a gente vai ficar Em 2020 sem ver O Homem-Aranha A não ser que eles Coloquem ele Em algum filme da Marvel Parece que tudo isso Atrasou o cronograma Porque lá atrás O Kevin Feige falou Ó, então Nossa ideia Com o Homem-Aranha É fazer uma coisa Meio Harry Potter Ou melhor Uma vez por ano Você vê o Homem-Aranha É, faz sentido É Faz sentido Falando de golpe de marketing Golpe de marketing É o que tá sendo lançado Pro DVD Do último filme do Miranha Que saiu O site do Clarim Diário E lá tem notícias E tem boletins E tem um borda de coisa Ali É bem bacana O site É, o pessoal Assim Aquele final Quando eles Cosseram de Jota O 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 Jota Maguire E agora Botar que realmente Não é mais o jornal Ele virou É um blogueiro Você entra no site É a cara dele que aparece Perfeito Legal Os caras Tão demais Isso Eu sei Muita gente reclama Eu concordo Com todas as críticas Esse Homem-Aranha É estranho Ele não é o Homem-Aranha Ele é o Robin Do Tony Stark Eu concordo Com todas essas coisas Mas a gente tem uma chance Agora de ver ele Se Evoluir sozinho Sair e virar o Homem-Aranha Que a gente queria agora E voltar para a Sony Para ficar fazendo O filminho do Venom Você pode ter gostado Mas o filme do Venom É fraco O filme do Venom É fraco E você criar um universo Em cima do Venom É complicado Desculpa Aliás Muita gente está falando Que o que fez A Marvel e a Sony Se reconciliarem Foi que agora A Sony vai poder Colocar o Tobey Maguire Como Homem-Aranha Nos filmes dela Por quê? Por causa que era Para ele ter aparecido No Venom E o Kevin Feige Falou Não, 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 não Seria muito legal Não então Existem botes Até que existia A cena gravada E o Kevin Feige Não deixou Que era para não Oficializar Venom no universo Da Marvel Agora então Eles vão deixar Ele participar E a Sony vai poder Fazer o filme dela E o Homem-Aranha Continua lá Brincando com os Vingadores Aliás Já que a gente está falando Isso Tem muitos boatos Que estão falando Que o próximo team up Da Marvel Vai ser O Homem-Aranha E a Capitã Marvel Por causa que Apesar Você pode ter amado A Capitão Marvel Mas tudo bem Que a ideia É que pegar A simpatia Do Tom Holland E ver se Por causa que A Brilharson Interpretando Como é que é Brilharson Interpretando A Capitão Marvel Eu tenho sentimentos Eu tenho sentimentos Ela é dura Ela é coisa Que falar a verdade Robocop Mudou melhor E falar a verdade Em Endgame Eu acho que ela estava Muito mais simpática Eu acho que isso é direção É porque os irmãos russo Entendem de filmes De quadrinhos E eles sabiam Direcionar Tanto que aquela cena Do Homem-Aranha Conhecendo a Capitã Marvel Ficou muito bonitinha Ele fala Eu sou o Peter Parker Ela fala Ai Peter Parker Ficou bonito Ela ficou simpática Naquele momento Então talvez eles tenham a ver Só tem uma química aí A gente pode juntar Esses dois aí E fazer um outro filme De um bilhão Porque por mais que ela seja Toda durona Toda séria E toda Ai meu Deus Eu sou incrível Impenetrável Indestrutível Em tudo Tem que passar um pouco De carisma Senão a gente assiste E faz Ah tá Grande merda É porque Vamos falar a verdade No filme dela A Monica Rambeau E o Gato Passaram muito mais carisma Do que ela Tem a série russa Better than us Que é a série de robô De androide Os androides são muito mais simpáticos Minha torradeira Mais simpática Do que ela Tem Mas de qualquer maneira Pode ser que seja só Essas duas participações No Homem-Aranha Na Marvel E parem por aí Ou pode né Vai saber Desenvolver Em 2022 Vai ter de novo Essa dança Marvel e Sony Até a Disney falar Chega E bota dinheiro na mesa E vai Acabou Não aguento mais Homem-Aranha Não tão longe de casa Homem-Aranha Tá visitando primos Tô perto Já volto pra casa Mãe Tudo bem Vamos passar pra outras notícias Vamos Saiu imagens Dos dois Imagens Imagens Dos outros Dois super-homens No crossover Do Chris A gente teve Tanto o Brandon Ruff Usando o uniforme Do Leila do Amanhã Que não tá mais Com cara de bunda Ela não é tão fã Dos Super Mario Returns Eu sou Eu acho péssimo Esse filme Mas eles colocaram O uniforme De um quadrinho Chamado Leila do Amanhã Não lembro agora O nome em português Boa Fugiu o nome em inglês Mas Kingdom Come Eu acho Mas de qualquer maneira Ele tá muito legal Aquele uniforme E sabe o que que parece? Tecido É malha Parece tecido aquilo E a cueca Em cima da calça Nossa Que esquenta coração Essa coisa de Heróis A cueca em cima da calça Não é realista Mas o cara que voa Não é realista O cara que voa Não é realista O cara criado Que vende cripto Que vende esbovil Não é realista Eu não tô nem aí Pra ser realista Eu não sei se vocês perceberam Essa história De super-heróis realistas Ficou lá atrás Nos anos 2000 Certo? Com os X-Men Usando o corão preto Hoje tá tudo colorido Olha o Deadpool aí Pulando de vermelho Em meio dos outros Acabou essa brincadeira De super-heróis realista Então bota a cueca De volta em cima da calça E para de putaria Não inventamos o Tecnocolor Pra ver preto e branco É isso aí Tá? Essa história de Ó Eu gosto do Harry Carver Como super-homem Eu gosto Eu também Tá? Ou fala a verdade Eu gosto do Harry Carver Como super-homem Não gosto do filme dele Mas dele como super-homem Eu gosto E o que que eu digo é que Aquele uniforme triste Depressivo Escuro do super-homem É horrível E ele parece ruim de se mexer É Incompensação Reivicável ali Não com aqueles músculos exagerados Mas tipo Musculoso Esse cuecão em cima da calça O panão Podia vir na minha casa É Vocês tem que entender Que o super-homem não precisa Estar usando uma armadura Ele é o super-homem Ele é a armadura Ele não precisa Ele é a arma pelada É E dá na mesma Como no começo do primeiro filme dele Ombra de Aço Ombra de Aço É que ele tá só com aquelas calcinhas Que é aquelas É terrível Pular brejo E ele dá Solta porrada em todo mundo Isso é Novos 52 Não é mais De qualquer maneira Tá E também saiu uma imagem Do Tom Welling E da Erika Durance Na fazenda Grande Tom Welling É Eu acho que dos últimos 10 anos Eu devo ter comido dois boi por dia Dos últimos 10 anos Desde que acabou o Smallville Veio o Burger King e o McDonald's Chegaram na cidade Com certeza E eles fazem uma promoção Para quem usa o cuec em cima da calça Então é Não, mas eu tô muito feliz De ver o Tom Welling E a Erika Durance E tal O Clark e a Lois Do seriado Que fez super sucesso Começou toda essa coisa Do Arrowverse E tal Eu sei que não faz parte Mas foi eles que começaram De verdade De volta Para o mesmo set Para a mesma fazenda Usando aquelas roupinhas De menino do interior Que cresceu na fazenda As quatro vezes maiores A grande Mas a fazenda O que é? Prefiro Eu prefiro ele gordo Tá do que ver Super-homem depressivo Com cara de Ai O peso do mundo Em mim Deus do céu É um filme de super-herói Para ser divertido As vezes comer alguma coisa Que não fez bem É Pode ser Durante todos os filmes Da DC Sim As vezes era um lanche Vai saber o que o Wayne dava para eles Mas de qualquer maneira Tá aí Esse crossover Tá acontecendo Parece que vai ser bem legal Parece Parece ser da hora Estou animada E aí Mais alguma notícia? Então Teve mais uma notícia Mas não é tão boa assim Que trocaram Todas A maioria dos executivos E diretores Da Ancine Mas o que é Ancine Exatamente? Ancine é um órgão Que está por trás Da maioria das produções Audiovisuais brasileiras Eles ajudam com subsídio Ajudam com Patrocínio Mas é governamental Governamental Certo Então é uma agência Isso Uma agência governamental E eles cancelaram A estreia do filme Marighella Tá certo É um filme que tem Bastante repercussão Embaixo disso tudo Mas cancelar Cancelar Ou colocar numa classificação Vai ter que passar no horário Tá fora o filme? Tá fora Porque é uma temática Que é uma temática Muito pesada Falava sobre um guerrilheiro Então é uma temática Tio Cambo? Só que não É uma história Baseada em fatos reais E é uma coisa Meio Pesada demais Para você mostrar No atual governo E tudo mais Então o pessoal Não tá gostando muito Do matemática Assim Fala de Não me lembro Bem, então fica aí A crítica Que tipo Eu acho que tipo Censura de maneira Proibitiva É ruim Eu acho que as coisas Tem que ter horários Tem que ter locais Eu não acho bonito Por exemplo No meio da Paulista Duas horas da tarde Um quadro vivo De cenas pesadas Porque passa criança ali Mas eu acho que Arte tem lugar E eu não acho Que proibir arte É correto É Mas foi proibida A exibição do filme Foi cancelada A exibição E vamos ver O que mais vai ser cancelado Não é mesmo? Que estão tentando Já vou contar Como o filme Da Suzane Von Richthofen Que queriam fazer dois filmes É interessante a proposta Que são dois filmes Que estão sendo gravados Ao mesmo tempo Eles vão ser Projetados Ao mesmo tempo Então O público Que está na sala A Vai assistir a versão Dela E o da sala B Vai assistir a versão Da polícia A polícia A versão de verdade E aí esse pessoal troca De sala Pra assistir a outra versão Espero que seja tipo Rápido A versão Eu duvido 3 horas a cada versão 6 horas Se ele ficou 3 horas Pra ver It Mas assim É uma iniciativa legal Eu não fiquei E tem também Um filme novo Do Will Smith Com o Will Smith Sim Projeto Gêminis Isso É uma tecnologia Extremamente nova Que estão usando Pra fazer o Will Smith Que não é O Will Smith Rejuvelhecido Que nem fizeram Nos filmes aí Da Marvel Com o Tony Stark E assim por diante Ele é CGI Ele é inteiro Feito por computação Mapeado Mas eu acho que Se era pra fazer isso Podia ter sido outro Sem ser o Will Smith Sabe por quê? Porque o Will Smith Pra rejuvenescer É bem fácil, né? É o Will Smith Ele nem parece Ter envelhecido tanto assim É um bom teste Não é mesmo? Pra ver se funciona Eu quero fazer isso Com o Mark Hamill Agora pra fazer Um sonho de novo Com o Gordon Ramsay O cozinheiro O Gordon Ramsay Parece um cachorro Aquele cheio de ruga Não, eu quero ver Esses caras, né? Mas tudo bem É A gente também tem Uma propagandinha Pra fazer, né? Olha só o que nós temos Em mãos aqui O livro F30 É isso mesmo, gente Finalmente o livro Dos 30 anos da frota Está nas nossas mãos Saiu Essa é a capa real, tá? Porque vocês viram até agora Era uma capa provisória Essa é a capa real Tudo bem? Essa capa aqui São os meus uniformes Que foram fotografadas Que foram fotografadas Pela Luísa De comprar na hora De comprar na hora Tudo bem? E se você não conseguir Ir na F30 Ele vai estar à venda No site da nova frota Depois Tudo bem, gente? E não tem motivo Pra você não conseguir Ir na F30 Porque ela é o dia inteiro É verdade E você pode adquirir O seu livro Das nove às oito Você comprou Às nove às seis Assina Às dezoito Às seis Você assina com a galera Durante o evento E aí você vai lendo Durante isso Até o final do dia Você terminou É, a gente até fez Um lançamentozinho informal Para os sócios Para o pessoal da academia Foi bem divertido Vou botar umas fotos aí Foi bem divertido Foi muito legal Estar ali perto do pessoal Não deu pra trazer Todos os autores Afinal tem gente Que está bem longe Mas mesmo assim A galera vai estar na F30 Pra você conseguir O autógrafo de todo mundo Exatamente E outra coisa Você pode conseguir Uma coisa super legal Super bonita Super maneira Super da hora Ó a camiseta escrito Fantasia Ciência Estão chegando As nossas camisas Ciência, fantasia E ficção Ficção Que é as três lemas da frota E pra quem é sócio Tem a camisa especial amarela Que é da academia Mas essa aí Só os sócios Podem comprar Então a gente tem Tudo isso Pra você poder Como a gente estava falando De homem-areia Super-homem Eu botei a minha De fantasia Aqui pra vocês verem Ó que legal Ela tem ó Os símbolos da frota A gente escolheu Os principais Que na verdade Teve mais Tudo bem E aqui o grande nova frota Pra você ver Que sim Foram 30 anos De história Teve um hiato Teve um hiato Ninguém tá mentindo Teve um hiato De 10 anos Mas isso não quer dizer Que o sonho morreu Ele tá de volta E se a gente Foi fundado Em 89 Estamos em 2019 Qualquer um Que sabe somar 2 mais 2 Sabe que uma hora Chega em 30 Achei que era 60 Por quê Segundos 60 segundos Dá uma hora Tá tudo bem gente Então é isso aí A gente vê você E fica ligado Essa semana aqui no canal Porque o Trip Tá chegando no Brasil Essa semana E você não sabe Que momento eu posso Aparecer ao vivo Com ele do meu lado Se é que eu consigo Vai que ele fala Já pensou Eu chego Quando eu vou fazer O ao vivo Ele fala Não Aí não vai ter Mas fica ligado Ativa o sininho Também desse sininho Fica aqui Aqui em algum canto Aqui Aperta ele Ativa as notificações O Youtube normalmente Ele dá preferência Para os indicativos De canais Muito mais grandes Que o nosso Então pra você Ficar ligado com a gente Você tem que tá escrito Tem que tá curtindo Tem que tá com o sininho Ativo Comenta Xinga a gente Não ligo Xinga a coisa Pode dar joinha Pode dar dislike É tudo pra mim Tá ótimo Se acha ruim Comenta quem a gente É isso mesmo Porque eu já percebi Que tem sempre Um ou dois dislikes Em todo vídeo Mas a pessoa nunca Fala o porquê Então participa Comenta Eu quero escutar você Todas as críticas São bem vindas Só não xinga minha mãe Que ela não tem nada a ver Com esses vídeos Nem a minha É isso aí galera Falou Fala galera Capitão Furão aqui Pra mais um Frota Upday É tá Tá bom Você vai de preço hoje né Vou Porque isso vai amanhã Frota Upday Faz na segunda Eu não assisto Eu sei Você não assiste nada Do que eu posso Aí também Um dois Três